A 3 nasceu do lado, eu acho. Ai, ai. Acho que o outro tá do meu lado. O Marco... Eu já entro, os caras já estão me chamando de merda. Você deve ter quicado algum parça do cara. Tirou minha vara, mentira... Ai, buguei. Ainda bem que vip não pode morrer antes do graças. Pô, como assim, mano? Ah, o cara tá ali. Acho que esse cara é hack. Sai daí, sai daí. Tá mal. Só, só na fuça. Toma três. Toma quatro. Que isso aí. Deu mole. Vai. Deixa eu pegar os trem de ouro aqui e tal. Dá o peitoral, bicho. Aqui, ó. Aitio. Ok. E capacete de ouro. Chão. Chão. Água-maria. Você tem machado, né? Tem, ó. Ah, tá. Ai, ai. Vamos ver se eu acho mais, gente. Você tem crafting table? Vou fazer aqui. Beleza. Tem trigo pra fazer pão? Ou você quer? Vamos ver. Entendi, ó. O cara ali. Bacana, place. Tem espada de quê? Eu? De madeira. Eita. Ai. 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 Peraí. Deu fazer um spa de pedraça. Peraí que não vai adiantar muita coisa, né? Não vai ser alagado. Né? Ah, mas hoje acho que eu vou viajar e eu vou ter uma internet boa. Toma aí, ó. Cadê ? Aqui. Eita, o cara completou a ponte. Nó. Ele sempre colocou uma lava. Boa, filho. Ufa, ele dá muito. Supreta. O que é isso aí? É só nesse mapa que ela, acho que é esse mapa e mais algum que ela não derrama. Ih, minha água é roxa, essa não é. Nossa, o cara fez uma gambiarra que do caramba. Tava preparando o surumba e o sangue morreu. Gente, olha ali. Bolinha de neve, vai, 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 bolinha. Vai, ele não caiu, sai, volta. Você tava bugado. Ai, ele vai me matar. Ai, ai, batei. Ah, moleque. Ai, ai. Filha da mãe. Nossa, tem um milhão de coisa, puta merda. Dois peques de madeira, caramba. Eita, porra. Ai. Ai, tem um cara aqui. Vou morrer, vou morrer. Sai daí, sai daí. Não dá, eu tô lagado. Ai. Não dá até um saco. Eita, porra do barco da bosta que cê fez. Tô barro aqui no cara. Eita, deu um burro. Ah, quebrou minha espada. Ah, eu morri. Você matou o cara. Nossa. Ai, ai. Que leio. Que leio. Que leio. Vou jogar Clash of Clown. Ah, se fudeu. Ah, ah. Tu matou muito, mano. Ó, o cara tá aí perto, mano. Tá aí no parque atrás de mim? Ele tá aí, aham. Cuidado, ele vai e... Eu, ah, eu vou errar o puro. Ah, é real, cara. Quem é real, cara? Tô com seis flechas, né? Aqui, moleque, nojinho. Meio. Ah, Aff. Aí, onde que ela fecha? Aff. Eu vou cair do servidor. Ah?